Se inscreva no canal, se inscreva no canal e assista no canal. Gostou, se inscreva no canal e ative o sininho com o canal. O que você está aqui? O que você está aqui? Não, o que é que está aqui? É. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok.